Isso aí, Ultraman, tocando só inéditas do CD Capa Preta. Aliás, Ultraman em dose dupla, né? Ontem, hoje, coisa boa. E aí, meninos, quanto tempo já tá Ultraman nessa formação aí? Tem a tá aqui hoje no radar, porque Ultraman tá... tem mais de 10, 15 anos. A gente fez, agora nesse ano de 2006, a gente fez 15 anos de estrada, né? Basicamente, o primeiro show da banda foi o Zé na batera, o Júlio na guitarra, o Pedro no baixo, Malásio na produção, eu no vocal. O que aconteceu é que o Didi Anderson entrou lá por 98, 99, o Léo também, por 2000, pelo menos. 98 também. Muita coisa em pouco tempo. O Marcito em 95, tá certo? E a gente também tinha um saxofonista, o Peru, mas ele tá exilado em Londres, né? E outra coisa que aconteceu foi o Júlio, depois do Olelê, saiu da banda e voltou. O Alexandre Guri ficou um tempo também com a gente, com o Poço. Então, é tipo, agora a gente tá meio que com a formação original, e mais, né, a presença do Anderson, do Léo e do Marcito, que também já tá um tempo na banda. E de todos esses anos aí, teve algum momento marcante pra banda? Assim, um show muito legal que vocês tenham feito? Alguma convite bacana? Ah, tem vários momentos bons, assim, que foram, assim, grandes passos, importantes passos da banda, né? Eu acho que ser convidado pra ter feito o acústico, né, das bandas gaúchas, foi um deles. Ter convidado pra abrir os shows do Orixas, foi outro. Quando a gente toca no Réveillon, na Guarda do Imbaú, ali, pelo Rosa, ali, a gente também... É um momento que a gente se diverte bastante, é um momento importante pra banda. Entre outros, né, galera, também, se alguém lembrar de alguma coisa, aí pode... Ô, Tonho, e as maioria das composições são tuas, né? Tu precisa de um momento, assim, pra te inspirar, pra escrever as letras, ou é... É, isso aí, a maior parte das letras são minhas, né? Sim. A maior parte desse disco, eu acho que as músicas são do Julio mesmo. Sim, aham. Vocês compõem juntos, geralmente? A gente compõe juntos. 90% das vezes a música vem antes, né? Fala aqui. Eu acho que... Não parei pra contar, mas eu acho que esse disco é bem dividido. Tem música minha, música minha contigo, Pedro contigo, minha com Pedro. O Tonho, ele faz mais as letras mesmo, né? Mas a composição musical é bem dividida. Bom, as melhores músicas são do Julio nesse disco, né? São seus ouvidos. É. A letra vem junto com a melodia. Então a gente começa a ensaiar, tem aquelas ideias iniciais, alguém traz pra banda, né? Ou até às vezes traz uma música pronta já. E aí vamos botando a melodia, vamos botando as letras. Ah, o que que é essa música? Falar sobre o que nessa música, né? Então vai muito assim que a gente trabalha a composição, coletivamente. E... Ah, não tem essa coisa muito de, ah, inspiração divina pra escrever uma letra. É, não tinha dinheiro. É na hora, é no trabalho mesmo. Falo sempre, né? Inspiração. Tanto inspiração. Tanto inspiração. A CIDADE NO BRASIL